Inaugurada há cinco anos, a única penitenciária do sul de Minas em Três Corações recebeu presos de vários municípios da região. Resultado, está superlotada. São mais de 800 detentos, o dobro da capacidade. E um projeto da Defensoria em parceria com o Governo do Estado e Ministério Público pode ser uma forma de reduzir esta superlotação com a revisão das penas. A penitenciária de Três Corações tem hoje 810 presos, 414 a mais que a capacidade. A chegada dos defensores públicos à penitenciária de Três Corações tem garantido esperança para pessoas como o motorista Cláudio, que há 15 dias foi preso suspeito de roubo de cargas. Desde então ficou isolado, não teve contato nem com o advogado. Eu sou de longe, eu sou da cidade de Rio Cascas, Onda Mata, e moro em contato. E para vir um advogado aqui, hoje, pelo meu caso, barato, seis mil reais, eu dando meu carro. É para atender essas pessoas que não têm condições de contratar um advogado, que há dois meses a Defensoria Pública do Estado, em convênio com o Ministério da Justiça, criou o projeto Libertas que será TAMEN. A superlotação é um dos problemas que podem ser solucionados com o projeto. Está nos ajudando aí a liberação desses presos que já estão no direito de sair e que estão ocupando vaga de outros que estarão para vir. O objetivo da Defensoria é justamente para avisar, garantir os direitos dos presos encarcerados. Os defensores também vão fiscalizar direitos previstos na legislação, como as saídas temporárias. Este rapaz, que não quis se identificar, já cumpriu dois quintos da pena. E em outubro, já poderia estar cumprindo pena em regime semiaberto. Mas só agora vai desfrutar do benefício e também vai poder passar o Natal com a família. Podendo sair, voltar para a sociedade, ir de cabeça erguida e depois ter pagado pelos erros que cometi. De repente, eles já fariam jus a um benefício de ficar em liberdade provisória e vão ficar três, quatro meses encarcerados aqui, tendo contato com outros presos, que não é razoável. No Fórum de Três Corações, tramitam 6.500 processos e há apenas um juiz. São realizadas 200 prisões todo mês. A falta de profissionais e a grande demanda tornam as revisões ainda mais demoradas. Em Três Corações, 200 presos já foram atendidos. O projeto tem duração de um ano. Nesse período, os defensores devem percorrer todas as unidades prisionais do Estado. Serão 110 mil prestações jurídicas. O preso, quando ele não tem atendimento jurídico, ele se sente injustiçado e dessa forma se revolta. Então, com certeza, a presença da defensoria traz calma e tranquilidade à unidade. Porque o preso sabe que ele está cumprindo uma pena, mas uma pena de forma justa dentro das regras legais. O projeto na penitenciária de Três Corações começou há dois meses. Os defensores fazem este trabalho uma vez por semana. A penitenciária recebe condenados de todo o sul de Minas e também pessoas presas nas comarcas de Cambuquira, Campanha e Lambari, que não tem mais cadeias. Na região, o projeto da Defensoria de Revisão das Penas vai atender outras 13 cidades. A relação está na nossa página na internet.